Oi meus amores bom dia sábado sábado né tô gravando vídeo aqui agora que vai entrar agora para vocês é que é sobre uma resenha né tô aqui com uma boa xícara de café aceita um cafezinho aí então gente a resenha de hoje é sobre esse produto aqui de cabelo aí você pode me perguntar Rosiane você vai fazer resenha desse produto sendo que você tosou seu cabelo sim porque gastei quase 60 reais esse produto para quê para nada meu cabelo não parou de cair minha unha não parou de quebrar não cresceu é claro que eu não esperava ser um crescimento enorme do meu cabelo que não esperava um crescimento fortalecimento assim também das minhas unhas né lógico que eu não estava esperando assim que minhas unhas e meu meu cabelo e assim crescer muito e tal mas esperava uma melhora coisa que eu não vi mas antes de começar a falar para vocês deixa o meu gostei se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nada lá no instagram na minha página no facebook deixe seu comentário compartilha esse vídeo e o mais mais importante compartilha aqui se você também já tomou essa vitamina aqui para o cabelo então vamos lá gente gastei quase 60 reais nesse produto aqui que eu não recomendo não recomendo mesmo tipo é claro que tem cabelos e cabelo né mas se é para me recomendar não gasta dinheiro não meu amor porque tipo Lavitan é mil vezes melhor Capitrat né cabelos e unha aí ele contém cromo biotina piridoxina piridoxina silênio e zinco suplemento alimentar em cápsula zero valor energético e sem açúcar e sem açúcar 60 cápsulas gelatinosas que é com tratamento de dois meses tá vendo eu vou deixar até uma foto aqui para vocês para vocês verem melhor só que eu até parei chamar tem até uma que tá aqui ó praticamente quase acabando gente o meu cabelo simplesmente não parava tava de cair não parava eu ia tomar banho meu cabelo tava caindo eu penteava meu cabelo meu cabelo tava caindo eu penteava meu cabelo molhado vinha aquele monte de cabelo na minha mão eu penteava meu cabelo seco meu cabelo continuava caindo e quebrando as minhas unhas também eu não vi resultado nenhum tá aqui ó tanto que eu cortei tudo para ver se cresce é eu vou lixando eu vou fazer algumas receitinhas caseiras para ver se ela começa a crescer e ficar forte saudável de novo né porque quando ela começa a crescer pá quebrar então tipo eu não vi melhor em queda eu não vi crescimento eu não vi tanto na unha quanto no cabelo então não vou chegar aqui para vocês vou falar que funcionou que sendo que não funcionou tá certo para você que tá aí do lado que possa assistir esse vídeo daqui a quanto sei lá quanto tempo pode falar que tomou e simplesmente gostou e amou e que viu o resultado ok mas em mim eu não vi resultado nenhum simplesmente para mim foi dinheiro jogado fora o lavitan com 30 dias eu já vi resultado eu comprei esse daqui aqui porque o tratamento dele era o que era 60 60 dias e tal aí eu falei assim vou investir para poder ver né 60 dias né meu cabelo vai crescer né vai parar de cair e tal meu cabelo só parou de cair a gente depois que eu tosei ele entendeu depois que eu cortei meu cabelo ele parou de cair porque hoje não fica caindo mais mas antes tava caindo para caramba é eu parei a cheguei a parar as pontas dele para ver se isso melhorava aí continuou caindo aí eu fui falei aqui saber alguma coisa vou repicar e vou começar a fazer um diário é de crescimento capilar aqui usando dicas falando o que que eu vou estar usando para o meu cabelo crescer e vou fazer um diário aqui de cabelo né de crescimento começando a partir de agora né tá vendo como vocês podem ver meu cabelo tá por aqui é vou tirar uma foto vou fazer um vídeo vou mostrar tudo que eu vou estar usando tudo que for relacionado a crescimento muito babosa qualquer coisa eu vou estar mostrando para vocês vou estar falando para vocês mas e vou estar sempre todo mês ou a cada 15 dias também postando alguma receitinha alguma coisa algum cronograma também que ajude no crescimento do cabelo nessa pesquisa então vou fazer tudo que for natural para ajudar o meu cabelo crescer forte e saudável com receitinhas caseiras para ajudar ele crescer então é isso gente foi um vídeo curto mesmo só para poder falar para vocês que realmente não funcionou é é um tratamento de dois meses mas simplesmente eu desisti aqui porque eu não vi resultado nenhum porque eu acho assim com pelo menos 40 dias no máximo era para você ver o resultado eu não vi resultado nenhum e meu cabelo continuava sempre caindo na mesma quantidade falei gente não pode que que tá acontecendo aí foi que eu falei né cortei parou de cair né então é isso tá aqui é a única coisa que fala aqui sobre ele e aí tá aqui ingredientes óleo de soja bioglinesse a gente é um monte de nome aqui que eu não sei nem falar para vocês que tá aqui desse lado ó vendo só que a moça da farmácia me falou que teve uma mulher lá que tomou e que gostou que simplesmente viu resultado né mas eu não vi resultado nenhum no meu cabelo né se você tomou e viu algum resultado comenta aqui pra mim se você já conheceu é a captat tá bom mas simplesmente não gostei e eu vou fazer um outro vídeo né com corte do cabelo tudo direitinho mostrando que eu vou estar começando o meu cronograma e nem vou mostrar tudo que eu vou estar usando aí pra é começar esse processo né rapunzel para ajudar o meu cabelo crescer então é isso se você gostou clica no gostei se inscreve no canal ativo sininho e comenta aqui embaixo coisa mais importante se você conhece essa vitamina ou não se você já tomou e se você gostou tá então é isso meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau